eu ando vendo vídeos antigos do canal, né? não só porque rola um saudosismo, mas porque eu percebo, Tati, não sei se tem essa percepção que tem vários vídeos que a gente gravou que a gente não conseguiria gravar atualmente que a gente seria cancelada, né? mas eu acho isso um bom sinal, na verdade Por quê? Porque eu acho que eu e você, a gente parte do princípio de que você aprender as coisas Você entender algumas coisas de outra forma, te movem Então seria absurdo que a gente continuasse Pensando a mesma coisa que a gente pensava há quatro anos atrás, né? Não, isso só se a gente tivesse, de fato, paralisada numa seita, né? Repetindo a mesma coisa Como não é o caso, a gente pensa, a gente se move E as circunstâncias da vida material nossa Da vida concreta, da vida do país e tal Obviamente provocaram outras formas de se posicionar, de pensar As intenções e os propósitos do canal, eu acho, se modificaram Então, eu queria um pouco falar sobre isso Falar algumas coisas É um vídeo ligeiramente motivacional, naquele tom desmotivacional que a gente faz Acho que a primeira coisa é a gente entender que a gente está passando por uma espécie de depressão coletiva, né? Uma falta de ânimo coletiva, que não é só devido à pandemia A pandemia agravou, de fato, isso Mas é uma depressão chamada biruliro Eu falo biruliro porque eu me recuso a falar o nome desse sujeito Não porque eu acho que o algoritmo, não sei o que, é porque eu tenho nojo mesmo do nome, enfim E uma das coisas que eu percebo vendo os vídeos é não só como eu era mais bronzeada Porque a Tati também, né? É, eu também tinha uma piscina em casa Eu também tinha uma piscina em casa, então também, além do decréscimo de qualidade de vida que a gente teve Tinha uma alegria que a gente tinha e um ânimo que a gente tinha no canal Que acho que isso mudou bastante e mudou, inclusive, os nossos propósitos Porque a gente fazia vídeos realmente na esperança de furar uma bolha E falar com outras pessoas e chegar O pobre de direita foi muito eficiente nisso, né? Deu bastante destaque Não sei se é o jeito mais efetivo de falar Mas eu sei que chegou, ele é atacado até hoje Outros vídeos também conseguiram dar essa cutucada E atualmente, a gente encara muito mais o canal Como... Eu acho que a gente desistiu um pouco disso De vamos furar a bolha, né? Acho que a gente já deu uma sumida Que a gente fala com uma bolha específica E que talvez uma das funções da gente é, por um lado Trazer discussões interessantes Conseguir organizar os argumentos Elaborar os argumentos Pra gente conseguir pensar junto, né? Aqueles que a gente tem capacidade Ou chamando pessoas pra falar Tanto no canal quanto no podcast, né? E, por outro lado, fazer alguns vídeos Que são... O último vídeo que a gente fez Foi meio sobre isso Esse vídeo é sobre isso também De como a gente consegue suportar Isso que a gente tá vivendo Porque eu acho que uma das coisas Que dá muito desespero É pensar que vai demorar pra gente sair dessa E eu não estou falando da pandemia A pandemia vai demorar também Mas vai demorar pra gente sair dessa onda De conservadorismo e de retrocesso Que a gente tá passando, né? Uma das coisas que mudou na nossa perspectiva Foi isso, assim A gente sabe que a gente tá falando pra poucas pessoas São poucas pessoas que a gente Tem bastante contato com as lives A gente tem cada vez mais contato com as pessoas que nos veem A gente recebe e-mail, responde E se comunica Pra gente conseguir se manter de pé A outra coisa que eu queria falar É que eu já falei isso numa live E vou repetir Que a gente tá passando por um tsunami Um tsunami que pode engolir a gente E a gente tem que ter algumas estratégias Pra conseguir submergir E deixar o tsunami passar por cima Eu acho que tem outra metáfora Também Quem falou sobre isso Foi uma amiga da Tati Que eu gosto muito também Que eu sigo no Facebook Que é a Clara Schenkel Essa analogia de que Quando a gente tá num avião caindo Primeiro você põe a máscara em você mesmo Pra tentar ajudar os outros Então eu acho que a gente tem que ter estratégias Pra conseguir ter umas brechas de sanidade E de tranquilidade Porque se a gente ficar Sabe aquela coisa também do tipo Leia notícias Mas não muito Porque senão você deprime Cada um de nós E cada uma de nós Vai ter que achar Quais que são as coisas Que fazem você conseguir ter força Pra continuar submerso nesse tsunami Pra gente conseguir sobreviver nesse tempo Era bastante coisa do que eu queria falar Agora fale você Falarei Não interrompa também, tá? Porque o Lobinho está me interrompendo Mas eu vou aproveitar o Lobinho latindo E eu vou falar isso Que tem uns momentos Eu acho como esse Em que o que nos resgata Sabe? Dessa depressão Provocada por essa política macro A gente Que obviamente A gente não pode esquecer nunca de falar Tá numa situação de privilégio De casa De comida E de trabalho Sabe? Óbvio que O que a gente está falando aqui Tem um Eu acho sempre bom sinalizar Tem esse recorte Claro Sim É isso que eu estou falando É uma bolha específica E eu acho que a gente O que nos resgata E nos dá um oxigênio extra Sabe? Seja a nossa máscara de oxigênio Seja a gente ficar lá Com um cilindro de oxigênio No fundo do mar Esperando o tsunami passar É aquilo que nos constrói Sabe? Que são as relações Que a gente estabelece As relações de qualidade Que a gente estabelece Com os outros Com as outras pessoas Seja o nosso grupo de apoiadores Seja nossos amigos Seja a família Mas assim Esses vínculos afetivos Eles são muito, muito, muito Essenciais Para essa tormenta Outro dia Na terapia Eu falei Eu tinha tomado uma decisão Que era individualista De alguma maneira E eu estava culpada Com essa história Falei Eu não estou dando conta De cuidar do mundo Eu estou cuidando Do meu quintal Eu consigo cuidar agora Do meu quintal Dos meus cachorros Da Regina Dos meus pais Dos meus alunos De mim, um pouco? Por favor De você, bastante Ah, tá bom Dos vínculos É isso que eu estou falando É o meu quintal Você faz parte Do meu quintal Entendeu? Porque eu acho Que muitas vezes Principalmente Se a pessoa tem Uma tendência E essa fome Esse desejo De justiça De igualdade De tudo Você vai lá No Twitter Você vai lá No jornal Você vai lá Nos portais E é uma quantidade Uma notícia Absurda Uma notícia Revoltante E aí a gente Tem que aprender A dosar Uma notícia Seja um tweet Do filho De um monte De quais são Quais são as nossas Possibilidades De utopia De esperança De crença E principalmente De bem-estar E de alegria Sabe? Eles querem Nos entristecer E eles conseguem Numa parte Do tempo Então uma Eu acho Que uma parcela Da nossa resistência Inclusive Política Tem que ser A gente não Perder Um pouco Daquilo Que nos Torna Humanos Eu acho Que é por isso Que a gente insiste Em fazer um quadro Que quase ninguém vê Do poesia Foda da semana E parece É sempre um papo Eu sempre acho Meio pequeno burguês Falar isso Mas enfim Não Não acho Que seja É É a leitura É Um bom filme É um pouco De diversão Dentro dos limites É Obviamente Da segurança Mas Se você não tiver Com esta Mínima Disposição De espírito Você Entra na onda Em vez de estar Sob a onda Esperando ela passar E não vai ter força Para conseguir Continuar Para Entendeu Para reconstruir É isso Para reconstruir Vai ter que reconstruir É Acho que ficar vivendo Sem perspectiva Assim é muito difícil Então eu realmente Eu realmente estou dizendo isso Achem os lugares Que vocês conseguem Ter um pouco de paz Felicidade Alegria Ter alguns momentos Quentinhos de conexão Ter alguns momentos Ter alguns momentos De respiro Sabe Para poder voltar Esperar passar Para poder organizar As lutas Também escolham as lutas Não dá para a gente Ficar o tempo todo Com tudo Escolha uma coisa Para você Se centrar Eu sei que é horrível Falar isso E que a gente tem que estar O tempo todo Prestando atenção Porque eles nos roubam Mas assim Vamos confiar Que a gente vai ter que trabalhar Um pouco em rede Eu sei que é meio ridículo Falar isso, gente Porque a gente quer fazer Todas as frentes Ao mesmo tempo Mas a gente não consegue A gente vai se afundar Mas o fazer Todas as frentes Ao mesmo tempo Ana Também é muito Enfraquecedor Porque A gente não dá conta De estar em todas as frentes Ao mesmo tempo A gente fica insana E como você disse Atropelada Bombardeada Então quando eu falo Vamos cuidar Do nosso quintal Sabe Não no sentido Só vou varrer a casa E sei lá Comprar umas frentes de pó Mas é cuidar Daquilo que te cabe É Eu acho que Quando a gente descobre O que que me cabe Qual que é o meu papel Eu acho que essa é A grande pergunta De agora O que eu tenho Onde eu sou útil No bom sentido Onde eu posso Me fazer útil Não num utilitarismo Não no sentido proativo No sentido coach Mas onde realmente Eu posso E eu tenho o mínimo prazer Nisso Isso não me sufoque É algo que eu posso De fato Me concentrar Pra Contribuir De fato Com a construção Que a gente quer fazer E com as lutas E com E com as outras pessoas Nesse sentido Eu tenho que agradecer Muito o canal Porque É onde eu me sinto Minimamente fazendo Uma partezinha Assim Das coisas Eu também Também E tem uma coisa Assim que às vezes O melhor Que a gente tem Pra dar Parece uma coisa Pequena Né Mas às vezes É você compartilhar O bolo Que você fez E ficou gostoso E num momento Em que uma pessoa Do seu grupo Dos seus amigos Tá triste E você falar Tô aqui Você precisa conversar O que essa Cultura do ódio Toda Tem feito Com a gente É Justamente Enfraquecer As nossas Possibilidades De afeto As nossas Possibilidades De alegria As nossas Possibilidades De conexão Com o outro Ainda que o outro Tenha biodiferenças Com a gente Né Não Que não sejam Aquelas diferenças Fundantes Né De pressupostos Sobre Eu extermínio Ou não Da humanidade Eu acho que Essa intenção De alguma forma Quando nós estamos Nesses grupos Com vínculos Afetivos Aquilo que você tem Pra dar Que é o seu melhor Você tem pra dar Que é o seu melhor Pode ser O teu bordado Pode ser Uma piada Pode ser Uma brincadeira Pode ser um desenho Pode ser Isso vai aos poucos Nos mantendo Alimentados De coisas Bonitas E isso também É político Sobreviver É político Eu queria dizer Pra todo mundo Que quem quiser Apoiar o nosso canal E fazer parte Do nosso grupo Quentinho De apoio e vínculo O link está Aqui embaixo Compartilha esse vídeo Veja as nossas lives Na segunda-feira Às sete e meia Da noite É isso Tati Fiz toda a blogueirinha Eu acho que você fez A blogueirinha Você falou de dar likes No vídeo Ah dê likes no vídeo Dê muitos likes 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 no vídeo Não é dar likes Só pra gente se sentir gostado É pra gente ser Recomendado E aí Tchau